Vocês percebem a diferença entre os dois, não? O Gil entrou, pá, tá, tá, sambando, aí eu sambei com ele, eu olhei e o Mildo tava chegando assim. No ritmo, mas sem se cansar muito, né, Mildo? Mildo já vai chegando. Tudo bom? Tudo bem? Tudo ótimo. Gente, eu adorei esse enfeite de cabelo agora. É couro? É de couro? É. É de couro? Ele tomou um susto, né? É, ele não lembrava, né? Bonitinho. Porque fica aí o tempo todo que ele nem lembra mais. Boné acabou, né? Boné deu um tempo. Deu um tempo. É, tava, o negócio tava ficando tão, é, com tanta força o boné, que em vários lugares que a gente ia, aí eu ia me apresentar, botava um boné. Não a minha cara, o boné. Era o seu. Aí eu falei, vai dar uma descansadinha. Não, você aí podia tratar... Boné do Sherwood. É. Mas parece, me lembrava um pouco do boné do... É, igualzinho. Igual, o de Baker Street, né? É, é. Aí você podia... Você podia tratar o show e em vez de você mandar o boné. Botar o boné no palco, pronto. Tentei, mas ele não ia. Ele não ia. Temoso. Temoso. Olha só, tá aqui, deixa eu mostrar esse CD. Esse CD, o Gilberto Gil, esteve aqui na semana de estreia do meu programa. E falou desse trabalho. É, já estava, já não sei o que a gente estava fazendo. Exatamente. E... Agora está aí. Você prometeu, quando começar a gente vem aqui de qualquer maneira e está cumprindo a promessa. E eu fico agradecido, isso realmente é um trabalho sensacional. Deixa eu mostrar essas fotos aqui. Aqui do outro lado também. É simpático isso. É, aproveitar até para agradecer a todo mundo que está envolvido aí, né? A companhia, a gravadora, nossos escritórios, a... A... A tribo, né? E a GG. Papai e mamãe. É, todo mundo, né? É mesmo, né? Os patrocinadores. Tem o pessoal da Embratel também que está ajudando a patrocinar nas shows. Nós estamos lá, no Rio, na maior batalha, né? Porque estamos no maior barato. E... Eu acho que vai ser um show muito legal. E se não fosse, né? A Embratel, a Fiat e a IBM... Você trouxe tudo escritinho de casa. Lê? Pode ler. Pode ler, não fica disfarçando, não. Lê? Não estou lendo, não lendo. O que é isso aqui? Você escreveu ou não leu? Zipnet. 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 Você sabe que a gente... Quando eu era pequenininho, mais novo... Aí... Pequenininho é ótimo, né? Aí eu botava um óculos para me sentir superior, essas coisas. Aí meu pai pegou e falou assim, é... Fica usando óculos agora, na hora que precisar... Eis a questão agora. Você sabe que eu fazia a mesma coisa, né? Eu achava que era tão chique de botar o óculos. Mas você sabe, eu sempre falo, cada artista que vem aqui, eu digo, olha, por favor, pode divulgar o que está patrocínio. Eu digo, não só pode, como deve, porque... Num país onde tão pouco é feito, né? Para apoiar qualquer manifestação cultural, qualquer pessoa que apoia, eu acho tão legal. E como eu digo, fica o nome de quem patrocina, fica vinculado a um espetáculo artístico. Não só durante o show, mas no jornal. Quer dizer, você pegar um jornal de não sei quantos anos atrás, tal empresa apoiou tal espetáculo. Eu acho sensacional. E, aliás, deixa eu falar aqui as datas de show que já tem marcadas. Aqui que é de 23 a 26 de novembro, no Canecão. E depois, na semana seguinte, a mesma coisa. De 30 a 3 de dezembro, também no Canecão. Aí vocês vêm para São Paulo, 9 e 10, no Via Funchalda. Por que só dois dias em São Paulo? Não vai dar só dois dias. Cláudio, dezembro já se aproximou no fim do ano. Então, se as coisas, enfim... A gente volta, a nossa ideia é voltar em março, né? Provavelmente aí já... Mesmo assim. Com o disco mais divulgado e tudo. Gil, isso aqui bateu, valeu. Bateu, valeu. Eu vi o número que vocês fizeram que tá belíssimo. Aliás, que a gente vai mostrar depois no segundo bloco. E vocês dois juntos é uma coisa sensacional, né? E eu queria saber o seguinte, Milton. Diga. Esse neguinho mandou muito em você? Não. Não? Não, foi tudo... Não é o que eu soube. Sou de mim. Eu soube que o Gil mandou muito em você. Vai lá fazer uma letra agora. Não quero negócio de música. Vai lá fazer uma letra. Não, mas eu queria... Vai, letra. É, duas vezes. Eu comecei mandando pra logo, pra ter... Eu já... Pra já botar as coisas nos eixo. Eu ia deixar logo a minha dose pronta, depois me relaxar na minha... Porque eu morri de rir... E ele aí tomou... O Gil me contou isso quando teve aqui. Peraí, ele disse, ah, tá ótimo. E outra vez que ele chegou, eu já falei, vai fazer logo duas letras. Não, mas é a melodia... Não, letra. É porque Milton é um extraordinário letrista que fez muitas letras no início da carreira. Não é? Morro Velho, Canção do Sal, que aliás está nesse disco e tantas outras. E depois se tornou um letrista bissexto, porque encontrou uma turma, uma plede de grandes letristas, amigos dele, né? O Ronaldo, o Brant e o Borges. E ele aí nunca mais, uma vez ou outra, raramente eu vejo uma letra do Milton... Preguiçoso. É assim, vamos embora. É preguiçoso. Me chamou de preguiçoso. Agora, baiamo chamar a mineira de preguiçoso. Ah, bobagem. Eu estou vendo que juntou a fome com a vontade de cobrar. Diz que é, que Minas é, né? Diz que a gente estava vindo, todos olhamos aquela marcha, né? A marcha rumo ao sul, né? Então vieram os pernambucanos, os baianos e tudo mais. O que passou ali e parou em Minas, né? Os que pararam em Minas ficaram... O mineiro já fica sentadinho naquela posição de ficar de cópia, assim, pitando. Era o pessoal que estava vindo para o sul e parou ali, né? Ficou ali. Olha só. Isso que é o baiano cansado, né? O baiano cansado é o mineiro? Dizem que é, né? Tá vendo? Você acredita nisso? Eu acredito. Muito obrigado. Olhando do jeito que você dançou esse samba aqui, eu acredito. Tá vendo, meu... Tá vendo você? Agora, eu tô vendo o Zé Maurício ali que emagreceu com, acho que, um zilhão de quilos, mais ou menos, né? E que vocês são amigos de vocês, que vocês conhecem bem. E o Milton, você estava magérrimo por causa da diabetes e tal, bababá, e agora voltou a um peso saudável. Ou você acha que precisa emagrecer? Não, é o negócio seguinte. Eu estava com aquela outra coisa, não sei se a diabetes vai chamar aquela doença, que não come, de jeito nenhum. Anorexia? Anorexia. Eu queria pegar esse negócio, nunca conseguiu. Nunca. Resulvia o problema. Resulvia o problema dele. Se fosse contagioso, eu estava salvo. E aí? Mas aí é aquele negócio. Eu fui emagrecendo, emagrecendo. Aí, vem a imprensa e disse, eu tô com isso, aquilo, aquilo, marca o dia que eu vou morrer, aquele negócio todo. Aí, eu sarei o negócio e falei, bom, agora eu vou engordar e não vou emagrecer nunca mais. Aí, chega no lugar, pô, tá gordo, hein? Como é que é isso? É igual São Pedro. São Pedro é um dos santos que mais sofrem. Por quê? Porque é negro, tá de manhãzinha, assim, não sei o quê. Ou tá frio pra caramba. Aí, faz um calor, mas que calor. Aí, eu gostaria de uma chuva pra... Só que aí chove. Refrescado. Pô, mas que coisa, chovendo. E vai, como é que ele vai fazer com as chaves? Não dá. Não dá. Não dá. Ele é um homem só. Um santo. É o seu santo padroeiro, não? São Pedro, não? Não. Mas você tem uma simpatia por ele. Tenho, tenho. Pelo sofrimento. É. Olha aqui. Qual é... Ah, eu não quero o número que já tá pronto. Eu queria saber o seguinte. O... Ah. Uma letra do Milton que você tenha musicado. Gil, dá pra dar uma palhinha? Uma letra do Milton que eu tenha musicado? Ele fez duas letras. Fez. Ah... Ah, como é que... A... A... Sebastião e a... Sebastião e a... Doa Sanfona. Doa Sanfona, como é que diz? Sebastião que é uma homenagem ao Rio de Janeiro, não é isso? Essa daí que... Então, um trechinho. Um trechinho? Essa que vou... Essa... Essa tá lá. Não, então a outra qual é? Duas san... Duas sanfonas. Então, duas sanfonas. Mas as sanfonas não vieram, né? Mas não... Tem que ter as duas sanfonas? Tem, né? O nome é duas sanfonas. Mas dá pra cantarolá. Dá pra cantarolá. A gente canta. Diz as... Como é que diz? Comece aí. Diga a... Não sei lá, do outro. A letra. O que é que diz? Eu vou abrir... Ah, diz que novo. Eu vou abrir aqui. Eu tenho o meu aparelhinho de abrir CD. Você tem, não? Não, não. Isso é uma maravilha. Você passa aqui, ó. Não fui apresentar. E já abre, ó. Não é bom isso? Eu tenho que ver a letra aqui das duas sanfonas. Disco novo, ó. Pessoa não... Olha, a tampa saiu aqui. Pera aí. Ó, sim. Abridor de CD abre tanto que abre tudo, ó. A tampa. Vamos lá. É assim. Sebastião... Vê aí. Duas sanfonas. Tá aqui. E sem esforço nem nada... Vamos lá. Fica charmoso. Fica um charme. É, me disseram isso do mesmo jeito que... Quando eu botei o boné pela primeira vez. Olha aí. Tá vendo? Esse aí, Anitta. Meu destino, meu caminho É tanta volta que dá Que sem esforço nem nada Vou descobrindo o que há Vão renascendo meninas Vão renascendo meninos Pra garotada cantar Quebram barreiras de idade Juntam as vozes do povo Trazem a felicidade Haja alegria ou saudade Dançam bem juntos, sozinhos Vão espalhando o carinho O som são todos, são seus Como um presente de Deus Salve o som dessas sanfonas Que pra essa vida empurrou A minha, meu companheiro Que o destino juntou Que lindo Que bonito que ficou Uma moda, uma moda É Engraçado que você sente as sanfonas atrás, né? É assim que a sanfona faz Porque a gente começou, os dois nós começamos com a sanfona, né? Foram os nossos primeiros instrumentos É verdade, você também gostou Eu também, a minha da sanfona ao menos Sanfoninha, concertina Diatônica, diatônica Com um som abrindo, outro fechando, né? E a minha da acordeão E vocês ainda, vocês ainda tocam? Você ainda toca? Nessa, nessa faixa nós tocamos, a minha sanfona que vai fazer Ah, que maravilha Faz cinquenta anos o ano que vem, Jô Minha mãe me deu em 1951 Olha que maravilha É Faz cinquenta anos, ela tava toda quebradinha e tal Aí o meu, meu road, né? Meu assistente lá Mandou consertar no Rio Grande do Sul Voltou toda, eu gravei um disco, eu toquei com ela, foi Que maravilha E no show também, vai ter? Vai, vai Agora essa faixa foi uma coisa muito interessante Porque a gente tava conversando e o Gil Falou, escuta, vamos arrumar alguém pra cantar com a gente Aí a gente pensou em todo mundo Aí ele falou, que tal chamar a Sandy? Falei, beleza, beleza Aí eu falei, eu falei, o negócio é o seguinte Não só Sandy, o Júnior também É Então, é, porque esse menino engana todo mundo Ele é um tremendo músico, não é? Canta muito bem Dança pra caramba, é uma coisa É, o show deles aí, quem que Quem souber, vai porque não perde E... Olha, hein? Que chamada, hein? Gravaram com a gente E eles gravaram com a gente Gravaram essa música Que aliás é muito, muito, muito interessante Ainda fica lindo em quarteto E porque fala disso, né? Dessa coisa das pontes entre as gerações Não é? E no caso deles que são ali originários daquele núcleo É, é, exato Sertaneja também, não é? Aí, outro dia um jornalista me disse assim Uma jornalista por telefone Disse assim Eu não entendi porque que vocês chamaram A Sandy e o Júnior Eu disse, o Júnior não entendeu Gente, uma coisa tão simples Todo modo, você precisa de explicação Eu disse assim É, se você pudesse me explicar Eu disse assim Você sabe, dois tios Vão visitar Parentes que moram na outra cidade E tem lá dois sobrinhos Jovens que gostam de ir Aos shopping centers E a Essas coisas todas E aí os tios chegam lá e dizem assim Vamos a uma biblioteca, a um museu Então lá levamos os meninos Para visitar o museu Do Gil e do Newton Os dois tios Levando os meninos São dois jovens Talentosos Maravilhosos O que é que não entende? Como é que não entende isso? Eu não entendi Foi a pergunta Eu também disse a ela Eu não entendi a sua pergunta Pergunta Ela disse É, mas me explique um pouco Então eu usei essa metáfora No fim ela disse assim Gostei da metáfora Eu disse Ah, tá bom Tá certo Quer dizer, achou vocês dois Com cara de museu Os dois Com a explicação que você deu Vai ver quem que ela gostou Da metáfora Foi essa parte O bonito é exatamente Mas eu disse Ela disse O que é museu? Eu disse museu, minha filha Memória Sabe o que é memória? Museu é lugar Vocês acham que museu é lugar De coisa velha Isso é uma das leituras Que se fazem Do museu Museu é lugar de memória É claro É isso É claro Aí a E depois o que eu acho O que eu acho bonito é o seguinte Que o que interessa é o talento Você vê Aliás o Sandy e o Júnior Vem aqui semana Acho que semana que vem Vão estar no programa São dois meninos muito talentosos Talentosíssimos E o que interessa Aí no caso não é nem o estilo Porque eu vi por exemplo O Sidney Bechet Que era um tremendo Sax soprano Soprano Com setenta e tantos anos Tocando com o Jerry Mulligan Que estava começando No sax barítono Dois estilos inteiramente diferentes Duas gerações diferentes E parecia que aquilo tinha sido feito junto Porque o bonito da música é isso É que ela não tem idade Senão ficava terrível Agora vem cá Deu muito trabalho fazer essas letras Não Até que não Porque Acho que foi uma coisa Que me pegou assim De surpresa Porque Você pensou que ia ser moleza Chega lá Faz a música Não Eu não sabia Cantarolo E o Gil trabalha O Beto A caneta escreve as letras todas Aí eu inverti logo o processo Logo saído Faz você uma letra primeiro Você que fez as músicas As duas músicas foram Quer dizer, você não deu nem Não entregou nem um Nada Não, não, não Nadinha Agora o negócio Você já ouviu falar Que para fazer um trabalho Você vai para a Bahia? Não, não Depende do trabalho Nas férias Não, não Nas férias você vai Nas férias você vai Não é aquele trabalho não É outro trabalho Então Só o Gil E aí? Aí Fui passar as minhas férias E tal E combinava assim Nós dois De trabalhar lá Aproveitar o tempo Aí eu fui e falei Poxa Achando que isso não ia dar certo Não, não vai dar certo Nas férias Na Bahia E perder meu tempo Trabalhar na Bahia Mas aí foi uma coisa Muito interessante Porque Foi a primeira vez Que a gente realmente Trabalhou juntos E Foi uma coisa tão linda Emocionante Desde o começo Durante E agora que acabou Quanto tempo Quanto tempo levou Para fazer o vídeo? Quase um ano Entre a primeira reunião Que nós tivemos Na casa do Milton No Rio Foi outubro do ano passado E como é que surgiu a ideia? Ah, essa ideia É uma coisa Uma viagem Na verdade foi Milton Que sentiu É Numa viagem Que a gente fez Há uns seis Cinco anos atrás Exatamente Terminando as férias Na Bahia Vindo para o Rio Nós estávamos Coincidentemente Não é? No mesmo avião Eu, Flora E ele Nós nos sentamos Logo no início Da viagem Flora disse Vou sentar lá Do lado de Milton Para vocês conversarem Foi lá e me botou Ao lado do Milton E a gente veio conversando Conversa Tem sempre alguém Que manda em alguém Você está vendo? É E aí? Sim, sim E aí a gente veio conversando Bastante Eu falei para Milton As coisas Confessei a ele Que eu tinha uma música Que eu tinha feito Uma música para ele Muitos anos atrás E que eu tinha perdido Essa música E que eu me penitenciava Daquilo De ter perdido a música Então eu disse assim Então não tem problema Não faça outra Então Faça outra Faça outra E muitas coisas Nós fomos chamados A cabine Do 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 comandante E lá para as tantas Nós Nós avistamos um clarão Era à noite Era uma viagem à noite No final da tarde Começo da noite Avistamos um clarão Muito grande Depois de uma hora E pouco de viagem Um clarão enorme Assim ao lado direito Do avião Aí eu perguntei Para o comandante Que clarão é aquele? Ele disse É Belo Horizonte Aí eu olhei para Milton A gente estava indo Do Rio Da Bahia para o Rio E avistamos Belo Horizonte A distância Aí trocamos aquele olhar Silente e cúmplice Ao mesmo tempo Aquele olhar calado E muito E É mas nós somos Outro dia Outro dia eu escrevia Eu escrevia A gente não sabia Mas nós nascemos Um para o outro É Maravilha E foi E foi na verdade Esse episódio Que tocou Tocou de forma especial O coração Para fazer Do Milton E logo Tempos depois Cerca de um ano Depois Ele Mandou um recado Para a gente conversar A respeito Da possibilidade De fazer um trabalho E nós sentamos E conversamos E objetivamente Isso foi sendo adiado Por causa das nossas agendas E o ano passado Como você perguntou Nós sentamos E começamos A trabalhar E aí no verão Combinamos Sentamos na Bahia Fizemos as primeiras músicas Começamos a gravar Uma semana depois Do carnaval Lá em Salvador Ainda no estúdio Lá do Brau Lá no Candial Depois viemos para o Rio E aí complementamos O trabalho todo no Rio E uma parte foi gravada As orquestras Foram gravadas Aqui em São Paulo E Sandy e Júnior Foram gravadas Em Campinas Maravilha Olha Eu vou fazer Vou chamar Nossa vinheta E depois Vamos continuar Conversando aqui Com Gilberto Gil E Milton Nascimento Que aliás Como você falou De uma forma muito bonita Nascemos Um para o outro Vocês nasceram No mesmo ano Também Não é isso? No mesmo ano Então depois a gente Conversa sobre isso Vamos lá Solta dele Acabou Gilberto Gil E Milton Nascimento É É aqui Ô Milton Eu vou falar uma coisa Não é sacanagem Vou falar no bom sentido Mas esse penteado Mas esse penteado Com esse cabelo Com essa faixa Olha Olha Tô bonito Olha Gorduchinha Eu não resisti Eu não aguentei Olha só É porque Mas se você Mas você considerar A estatuária africana Não é Seus grandes exemplares Seus grandes exemplares É verdade É verdade Quantas músicas novas Vocês fizeram? São cinco São cinco Ele não deixa Não deixa Gente, você já falou Tanto Contou histórias É verdade Não foi Eu tô até espantado Não é? Contou histórias Vai, vale, vale Olha só Diga, Milton Milton Vocês nasceram em que ano? 42 Somos um Somos um pouquinho Mais velho Do que você Mais moço Mais moço mesmo? É Eu sou de 38 Eu sou de 38 Tá bom Sou de 38 Nascemos No Eu nascemos Nasci 26 de junho Ele nasceu 26 de outubro Mesma faixa Mesma faixa Igualzinho Bom, e das cinco Deixa eu ver aqui O nome das cinco Novas Sebastião Sebastião Duas sanfronas Que a gente sentou aqui Ele tá dizendo Que você não deixa ele falar Mas nós gravamos juntos Não tem problema De falar junto Não tem que falar junto Falar em dupla É Trovoada 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 Lá hospitalar Lá hospitalar Qual é? Lá hospitalar Como é que é? Dá um Eu que... Eu que... Como é que começa? Vocês estão rindo? Vocês estão rindo? Eu que... É sempre assim É sempre assim Acaba de gravar um CD É dificílimo de chegar e lembrar É... Não é? Mogiú, não é? Mas não é verdade? É Depois agora tem que decorar pro show Lá hospitalar Tá aqui, ó Põe os óculos Eu que impunho armas feitas de poesia e som Eu que testemunho dramas da canção fugaz Eu que experimento... Vai, pois... Eu que impunho armas feitas de poesia e som Eu que testemunho dramas da canção fugaz Eu que experimento o quanto a fantasia é bom Alimento para paz Eu mesmo agora tenho que lhe ouvir dizer Aos ferros que a vida é pura maldição Que o mundo é feito só para os eleitos Que houve sempre fraude na tal deleição Por isso só queimando tudo Só amatrando o meio mundo Só condona a metade no poder Você no comando Sempre vigiando Pra ninguém se corromper Linda banda podre Linda banda nobre Sobe a velha rampa E ativa venda Com imunidades Contra o vírus da maldade Com certeza, com pureza Com mudeza hospitalar Hospitalar Claro, hospitalar Eu que moro onde o pecado mora ao lado E me visita sempre no verão Eu que já fui preso por parte de baseado É baseado nisso que eu lhe digo Não, 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 não vou fazer Seu coro, seu sermão A não ser que você possa implantar O chip da ignorância em minha cuca A não ser que você consiga Me reprogramar Me reprogramar Me reprogramar 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 A gente não ensaiou essas aí não Eu sei, eu sei Mas eu inclusive Bom que a gente já ensaia assim em público Já vai, é Começando a ensaiar Primeiro ensaio corrido Começando a ensaiar para o show É Mas isso acontece, é engraçado isso Legal Sempre acontece, né Porque na hora de gravar é uma coisa Na hora de amaciar essa letra para cantar Tem que ter ensaios Não, não lembra Isso não é a primeira vez que eu falo Por exemplo, eu tenho as músicas do disco E tem mais Aí, essa daí foi música do Milton Quem que foi? Essa foi música do Milton Com letra tua Com letra minha Ele fez a música primeiro Me deu, eu fiz a letra Você mandou ele fazer essa música Foi, eu disse assim Depois que eu já tinha mandado ele fazer as duas letras Agora faça um rock Faça um rock Ele aí fez o rock Deve aparecer aquele jeito Milton, ele está mandando muito Rock É, doente Milton Aliás, como é que devia chamar Como é que essa turnê deveria se chamar Segundo vocês Duas sanfonas Duas sanfonas? É Porque eu tenho aqui um Eu não sei quem foi que sugeriu esse título Qual dos dois Que alguém Disse que a turnê devia chamar Os Neguinhos do Grammy Os Neguinhos do Grammy E Os Neguinhos da Elis Os Neguinhos da Elis Porque a Elis já tinha juntado músicas Músicas de vocês Em um disco Não, vários O Canção do Sal Por exemplo Que está nesse disco Que foi a primeira música do Milton Que ela gravou Fui eu que escolhi Para ela gravar Numa noite em que estávamos reunidos Os três na casa dela Ela morava ali na Rio Branco Na esquina com a Ipiranga Naquela época Naquela época Nos nossos programas Da Record Você morava na São Luís ainda Né Ou não Eu Nessa época Eu ainda morava na Cidade Vargas O Caetano que morava Caetano que morava na São Luís Onde que é aquela Cidade Vargas? Cidade Vargas é uma das 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 cidades subúrbicas Né Subúrbicas Uma das vilas Perto de Japaquara Perto de Japaquara Depois Perto de Diadema Já Vem saindo já De São Paulo Quando é que vocês se encontraram Pela primeira vez Foi nessa época Exatamente Naquela época Em algum show Daqueles da Record Aqui Milton veio cantar No festival Da Excélsio O Birimbau de Ouro O Birimbau de Ouro Onde ele cantou Uma música do Baden Defendeu uma música Do Baden Power E nós já estávamos Eu e Caetano Eu já estava trabalhando Aqui em São Paulo Exatamente Na G.C. Lever E Caetano estava acompanhando Trabalhando como Trabalhando como Administrador de empresas Administrador de empresas Eu tinha me formado E foi ali Que nós nos conhecemos Naquelas escaramuças Noturnas Por aí Pela cidade de São Paulo Nós nos conhecemos Mas a primeira vez Que nós sentamos Mesmo assim Durante horas Num encontro Prolongado E tal Foi na Casa da Elis Na Casa da Elis Naquela noite Onde ela escolheu Onde ela escolheu Canção do Sal Para cantar Inesquecível Agora vem cá Eu li Bom Tem então Duas sanfonas Sebastião Dinamarca Lar hospitalar Qual é a outra? Dinamarca E é também uma música Que o Milton fez Para a qual eu fiz uma letra Aproveitei as memórias De um grande amigo comum Que tínhamos Na Dinamarca O capitão Falecido alguns anos atrás Que era o nosso É o portão da gente Era a nossa porta de entrada Para a Escandinávia Era o grande Era um grande Ele era Ele tinha uma Uma casa noturna Chamada Momatro Lá em Era uma casa de jazz Onde tocava Miles Davis Todo mundo Jack Baker Todo mundo tocava lá Todo mundo Quem você possa imaginar Nessas últimas Quatro Três, quatro décadas Tocou lá E nós os brasileiros Também O primeiro lugar Onde Milton tocou Na Dinamarca O primeiro lugar Onde eu toquei lá Foi lá E ele se tornou Um grande amigo nosso E era um grande Navegador Como bom Viking Bom escandinavo Ele tinha seu barco E tudo mais E eu fiz essa letra Em memória Chama-se Dinamarca Mas fala do capitão do mar Homem então do mar Do mar a mar Como ao irmão Que bonito Diz assim Começa dizendo assim E além Quer dizer Aqui tem Desculpa Fala Tem um negócio interessante Nesse capitão Porque cada vez Que a gente ia Ele tinha um barco Na outra vez Ele tinha um barco Bem maior Na terceira Maior ainda Cada vez que a gente ia Ele estava com maior Aí uma hora Perguntei para ele Mas quando Quanto vai parar Aí ele falou Espera um pouquinho Aí estava navegando assim Aí tinha o iate da rainha Só quando ultrapassar Quando ficar maior que aquele Maior que a rainha Olha aqui Então a gente já falou Dinamarca, Sebastian, duas sanfonas As novas falamos todas Não Lar hospitalar Está faltando uma São cinco Sebastian Sebastian, duas sanfonas Dinamarca Lar hospitalar E Ponta da Areia Não Dinamarca É porque não está Aí não estão Eu estou maluco Espera aí Sebastian, duas sanfonas Lar hospitalar Dinamarca Something Trovoada Bom dia Trovoada Trovoada Que é Música tua Essa daí Eu fiz um pedaço Inteiro Letra e música O ronco da trovoada Estremece os corações Nas capitais dos estados Nos pequenos povoados Lá pro lado dos sertões Estremece os corações Fiz esse pedaço assim E disse Milton, agora você continua E aí E aí continua Acredite Então vamos ver Deixa eu ver um treino Vamos ver Canta um pouquinho Por quê? Não precisa de nada Que precisa de coral Não Canta assim Cantarola Cantarola Não precisa Ela precisa de coral Acredite Ora Manda ele cantar Manda ele cantar Acredite Só pra cantarola Só pra cantarola Só pra eu Só pra eu Que nem ele fez Acredite Não Não sei de novo Ele não sabe Ele não sabe No próximo programa O que é o que é o lugar? O que é o lugar? O que é o lugar? Mas eu tomaria cuidado com essa rebeldia que começa a surgir aqui, no Milton, que agora já se recusou. Não quer mais saber. Já levei muitas ordens, agora não levo mais nenhuma. Chega, chega. Não vai me obrigar a fazer letra nenhuma mais. Está vendo? Está se vingando agora, né, Milton? E eu que não tenho nada com isso, meu amigo. Ele tem a vida inteira, a eternidade inteira para se vingar. Vingança a vinda dele, imagina. É doçura. Coisa boa, coisa boa. Vamos ver, vamos soltar no telão para vocês e soltar também para o pessoal de casa o musical que Gilberto Gil e Milton Nascimento me deram o privilégio de estrear aqui no programa. Vamos lá, gente. Vai, Vilém. Sebastião, Sebastião, diante de tua imagem, tão castigada e tão bela, Sebastião, 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 diante de tua imagem, tão castigada e tão bela, Peço na tua cidade, peço na tua cidade, peço que olhes por ela. Sebastião, 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 diante de tua imagem, tão castigada e tão bela, Penso na tua cidade, peço que olhes por ela. Cada farba no teu corpo, cada flecha envenenada Flechada por pura inveja É um pedaço de bairro, é uma praça do rio Enchendo de horror quem passa, oh cidade, oh menino Que me ardem de paixão, eu prefiro que essas flechas Saltem pra minha canção, livrem da dor meus amados Oh cidade, oh cidade, oh menino, oh menino Que me ardem de paixão, eu prefiro que essas flechas Saltem pra minha canção, livrem da dor meus amados Que na cidade tranquila, sarada cada ferida Tudo se transforma em vida Canteiro cheiro de flores, pra que só chorem queridos Tu e a cidade de amores Sebastião, Sebastião, Sebastião Diante de tua imagem, tão castigada e tão bela Penso na tua cidade, peço que olhe por ela Cada fardo do teu corpo, cada flecha envenenada Flechada por pura inveja, é um pedaço de bairro, é uma praça do rio Enxergo de horror quem passa Oh cidade, oh menino, oh menino Que me ardem de paixão, eu prefiro que essas flechas Saltem pra minha canção, livrem da dor meus amados Que na cidade tranquila, sarada cada ferida Tudo se transforma em vida Canteiro cheiro de flores, pra que só chorem queridos Tu e a cidade de amores Sebastião, Sebastião, Sebastião Diante de tua imagem, tão castigada e tão bela Penso na tua cidade, peço que olhes por ela Sebastião, Sebastião, Sebastião Diante de tua imagem, tão castigada e tão bela Penso na tua cidade, peço que olhes por ela Esse erê tá numa animação hoje que eu vou te contar Maravilha, olha, só pra relembrar Rio de Janeiro no Canecão 23 a 26 e depois na semana seguinte de 30 a 3 de dezembro 23 a 26 de novembro, né? Depois 30 a 3 de dezembro, Canecão E depois só dois dias no Via Funchal Isso aí vai entupir o Via Funchal Dia 9 e 10 Aí depois a gente volta, se depois tiver Não, tudo bem, mas é mesmo assim Tudo bem, mas tudo bem Maravilha, olha, parabéns, muito obrigado Obrigadíssimo Está entregue o disco aí, fizemos Tá aí Os dois, os dois neguinhos fizeram o disco Os neguinhos do Grêmio Os neguinhos do Grêmio Obrigado, daqui a pouco a gente volta Obrigado, obrigado, João